E aí, você pensou no que eu te falei? Pensei, Dado. Pensei bastante. E? Eu não vou poder aceitar a tua proposta, Dado. Eu não quero casar com você. A última pessoa que eu queria magoar nessa vida era você, Dado. Mas eu não quero me casar. Pelo menos agora, não. Eu também não queria, Fernanda. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas é que a gente tá se dando tão bem que eu achei que a gente podia ir pelo menos tanto. Então, pra que mexer em time que tá ganhando? Olha, pensa junto comigo. A gente tá vivendo junto. Tá dividindo um monte de coisa junto. Olha, momentos bons, momentos ruins. Dúvidas, dívidas. Se isso não é casamento, é o que então, Fernanda? É uma relação bonita, baseada no amor e na compreensão e principalmente na nossa liberdade, Dado. Porque casamento no papel é diferente, sabe? Tem o peso de um compromisso. Você não acha que já tá comprometida comigo? Claro que eu estou. Só que até quando o meu coração sentia assim. Peraí. Você tá querendo me dizer que o seu amor por mim pode acabar assim de uma hora com a outra? Não, Dado. O que eu tô querendo dizer é que assinar um papel implica irresponsabilidade, em compromisso que eu não sei se eu tô pronta pra assumir. E, sinceramente, eu acho que você também não tá. Vai deixar que eu sei chegar sozinho às minhas próprias conclusões. Tá bom. Desculpa. Eu não vim aqui pra ditar regra de comportamento. Mas é que casamento na minha cabeça, Dado, é uma coisa séria demais, sabe? Não é uma coisa pra ser resolvida assim, de uma hora pra outra. Tá tão legal como tá. Eu não queria mudar nada. Será que tá legal mesmo, Fernanda? Mestre! Eu acho que eu cheguei cedo demais, né? Não, não, Guto. Chegou na hora. Vai se alongando. Pode ir entrando, gente. Fernanda, depois a gente conversa. Akira Tobesta. Que mãozinha, hein? Não é que essa tua massagem ia pra valer mesmo? Você precisava ver o estado em que a Joana ficou. E como é que ela ficou? Liberou geral. Botou pra fora tudo que tava reprimido ao pós-tempo. Tudo o quê, Candelária? Tudo, tudo. É tudo que a Dóis tem feito esse tempo todo. Dona Jasmine já saiu lá com uma ladainha de... Ah, adores isso, adores aquilo, adores aquilo outro. Mas não teve jeito, não. A Joana foi logo falando um monte de coisa. Um monte de coisa que ela não diria se não fosse esses teus passos aí. Passos? Que passe, Candelária. É, passe, sim, não é passe. O que eu fiz com a Joana foi apenas uma massagem oriental terapêutica. Que, né, libera o superego e vai desbloqueando certos comportamentos reprimidos. Só isso. Eu queria não ter determinado desse negócio aí que você falou não, de ego, de superego, super homem, não entendo nada disso. Mas olha, eu levo a maior fé nessa tua massagem aí. Eu vi, eu vi com meus próprios olhos. A Joana virou uma outra pessoa. Agora, falar nisso, ela vai ficar assim, desbloqueada pra sempre? Não, não, Candelária. O efeito da massagem passa o quê? Mais ou menos 30, 40 minutos e isso passa. Ah, bom, já fica melhor, né? Porque sinceridade demais às vezes causa um problema, meu filho. É, eu que sei, viu? É, mas já tem mais de uma meia hora que você fez essa massagem na Joana. Será que ela ainda tá sob os efeitos aí das suas mãozinhas milagrópicas? Você tá bom mesmo aí? Você tá bem, Joana? Tô. Por quê? Não tá gostando? Tô, tô adorando. Você sabe que eu sempre fui amarradão em você. Jura? Desde o primeiro dia que eu te vi, mas você nunca me deu a menor chance. Parecia até que tá sempre fugindo de mim. É, pois é, Júlio. Mas eu não vou fugir mais, não. E o que é que você vai fazer? Ah, Júlio, agora eu tô muito bem disposta. Eu tô com vontade de viver, de ficar mais leve, fazer tudo que eu tenho vontade. O que é que você tem vontade de fazer? Hum, eu tenho uma vontade louca de te convidar pra sair essa noite. Joana, eu tenho que reconhecer que você é realmente uma mulher surpreendente.